Uaaaaaah! Não morreu mal? Alongamento, petiscar e vamos a isto. Sonic, acho-te bem que queiras fazer a diferença. Importa-se que conduza? Mas estás a ser imprudente. Relaxa-te! Ninguém se vai a magoar. Queres passar por Batman? Justiceiro Azul lá a guardar patente. Ainda és só um miúdo. Acredita, vais chegar o momento em que os teus poderes vão ser necessários. Mas não és tu que escolhes esse momento, esse momento é que te escolhe. Fiquei todo arrepiado, Tom. Espera aí, roubaste isso à Oprah. Está a volta! O papá fez um upgrade ao bigode! Enquanto estive fora, descobri a fonte do poder absoluto. Parece importante. Estava há anos no meu painel de ideias. Espero não teres chegado tarde. Desculpa, quem és tu? Chamo-me um Tails. Ok, este é o nosso plano. Primeiro passo, provocar um bocadinho. Segundo passo, não faço ideia. Segura-te! Não correu mal. Em 2022. Segundo as previsões para hoje, temos uma probabilidade 100% de aventura. Sonic! Devolver ao remetente? Amit, não vais conseguir o meu poder. E tu achas que eu preciso do teu poder? Onde estão as minhas maneiras? Sonic, este é o Knuckles. Sonic o Filma 2 Nos Cinemas 2022